O assunto agora é Gustav Radbruch, escreve Radbruch com CH. Bom, para nossos alunos aí que estão acompanhando essas revisões, Radbruch foi um alemão e não muito querido pelo regime nazista. Ele era professor de curso de direito e, por volta de 1933, ele foi afastado de suas funções pelo regime nazista e só volta a lecionar depois que termina a Segunda Grande Guerra. E, terminada a Segunda Grande Guerra, ele vai escrever um texto e distribui para os seus alunos de direito chamado Cinco Minutos de Filosofia do Direito. Esse é um texto essencial, penso que cada um tem que buscar esse texto aí nas redes e ler com muita calma. Então, a proposta nossa é tentar fazer uma compreensão desses cinco minutos de filosofia do direito, mas a ideia, friso isso, é você buscar esse texto e ler porque ele é muito profundo. E dá para ler em cinco minutos, essa é a proposta aí. Bom, então, a ideia de a gente falar desses cinco minutos de filosofia do direito começa assim. No começo do texto, ele diz, no primeiro minuto, então, ele diz, ordens são ordens e isso vale para o soldado. E para o jurista, ele fala assim, a lei é a lei. Então, veja, nesse primeiro minuto, ele quer dizer que no regime nazista, quando se dava uma ordem para o soldado, ele tinha que cumprir. E havia uma lei, o jurista tem que obedecer. Percebe que em nenhum momento ele está falando, olha, no regime nazista, olha, soldado, se você perceber que não for um crime, que seja um crime, não obedeça. Oh, jurista, se você perceber que a lei é justa, não obedeça. E aí ele diz, por conta desse detalhe, o positivismo foi um dos culpados aí pelo nazismo. Ou seja, a teoria positivista que exclui os valores, lembra sempre da teoria de Kelsen, do princípio metodológico fundamental. Ou seja, eu não vou apreciar a ideia dos valores na interpretação da norma. Ou seja, o juiz, ele tem que aplicar a lei. O soldado tem que obedecer a lei. E não se fala em valores, não se pensa em valores. Portanto, esse foi um dos culpados aí pelo nazismo. Ele coloca isso no primeiro minuto. Veja o que ele diz. Esta concepção de lei e sua validade, Serra de Bruque falando, a que chamamos positivismo, foi a que deixou sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer que só onde estiver a segunda, estará também o primeiro. Aqui é importante você entender que para os positivistas, a coação, ou seja, a força, ela é um elemento essencial do direito. Lembre-se que Kelsen dizia que o direito é uma força coativa. Então, vamos ler de novo esse primeiro minuto. Torna equivalente, em última análise, o direito e a força são equivalentes, levando a crer que só onde estiver a segunda, ou seja, a força, estará também o primeiro, ou seja, o direito. Aí ele passa para o segundo minuto. Nesse segundo minuto, o que Hadbruque vai criticar aí é uma crença de uma filosofia que o nacionalsocialismo, partido do Führer, Hitler, enfim, que essa filosofia que eles tinham, um dogma, uma crença, para a qual o direito deveria se identificar com uma imaginação que se tinha naquela época de uma utilidade popular. Ou seja, o direito deveria ser útil para uma utilidade, uma vontade popular. E aí, Hadbruque colocou, para o nazismo, o direito é tudo aquilo que for útil ao povo. Mas veja só, para o nazismo, então, arbítrio, violação de um tratado internacional, uma ilegalidade, tudo isso seria direito, desde que fosse vantajoso para o povo. Ou seja, aquilo que os detentores do poder, aquilo que as pessoas tinham poder, ou seja, o Hitler, vamos colocar o nome Hitler, detentor do poder no nazismo, julgasse conveniente para o bem comum, seria lei, seria direito. Ou seja, imagina que uma pena fosse decretada e não havia lei, mas era útil para o povo, então era direito. Uma prisão decretada sem uma sentença judicial, mas era útil para o povo, era direito, era lei, era normal, tinha que ser aceito. Uma pena de morte para doente, também útil para o povo, então será direito. E aí, então, o Hadbrooke, nesse segundo minuto, ele faz essa denúncia, denuncia que o que era bem, o que era bom para o Führer, seria, então, a ideia bem comum para o povo. E ele denuncia, não é assim que se traz uma ideia de justiça para o direito. Aí, no terceiro minuto, o Hadbrooke, ele aproxima o direito de uma justiça, ele faz uma reflexão em que ele repudia toda a lei que carrega uma noção de injustiça. Então, quando se aprovava, por exemplo, um assassinato aí de um adversário político, quando se assassinavam pessoas de outra raça, tudo isso era negação do direito, tudo isso era uma negação de justiça. E aí, então, essas leis que mandavam matar pessoas de outra raça, ou mandavam matar adversários políticos, não tinham validade. O povo não deve obediência. E os juristas, ou seja, os aplicadores da lei, tinham que ser os primeiros que iriam recusar validade, ou seja, um caráter jurídico a essas normas. Aí, no quarto minuto, a Hadbrooke vem explicar que muitas vezes é necessário ponderar, ou seja, pesquisar, se uma lei nociva, ruim, má, injusta, se ela deveria valer. Então, ele faz essa pesquisa, ele analisa se uma lei injusta, má, por amor à ideia de segurança jurídica, se nós deveríamos ou não utilizar. Veja que essa é uma questão tão importante, esse quarto minuto, que ele caiu numa prova da OAB. A OAB já perguntou uma questão sobre Hadbrooke, no passado, naquelas duas de Filosofia do Direito, das provas da OAB, sobre esse quarto minuto, se nós deveríamos ou não aceitar uma lei injusta em nome da segurança jurídica. E aí, ele responde isso no quinto minuto. No quinto minuto, ele coloca, Hadbrooke, ele coloca para os alunos dele, lembra, é um texto chamado Cinco minutos de Filosofia do Direito. E nesse texto, o Hadbrooke, no quinto minuto, ele invoca um direito supralegal, ou seja, acima da lei. Aqui, a gente vai ter um embrião para o pós-positivismo. Percebe que, nesse momento, Hadbrooke, ele volta ao jusnaturalismo, ele faz a crítica ao positivismo, veja, o positivismo, nós temos a lei, eu tenho que aplicar a norma do jeito que ela está escrita. Aí existe a ideia do jusnaturalismo, em que o Hadbrooke se apega no sentido de que existe a lei, mas acima da lei também existe princípios que deverão ser aplicados, princípios de justiça, porque senão vai acontecer o que norteou toda a guerra, tudo aquilo dos primeiros, segundo, terceiro e quarto minutos que a gente analisou até agora. E aí ele faz uma análise a partir da seguinte frase, Hadbrooke, no quinto minuto, há também princípios fundamentais de direito que são mais fortes do que todo e qualquer preceito jurídico positivo, de tal modo que toda lei que os contrarie não poderá deixar de ser privada de validade. Então, qualquer norma que contrariar, qualquer lei contrariar que dê encontro com princípios fundamentais de direito, essas normas devem perder validade. E ele usa uma linguagem nesse quinto minuto de fé religiosa, vamos assim dizer. ele vai citar três passagens bíblicas, uma de São Paulo aos Romanos em que ele diz deveis obediência à autoridade que exerce sobre vós o poder. E aí ele coloca uma outra passagem bíblica, Atos dos Apóstolos, ele diz deveis mais obediência a Deus do que aos homens. E aí para fomentar essa discussão ele ainda vem e diz dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então veja, Gustavo Hadbrook nesses cinco minutos de filosofia do direito e esse é um texto bem bacana e atual para a gente analisar Alex, Dworkin, mas ele coloca que o positivismo foi culpado pelo nazismo. Nessa situação de obedecer a lei independentemente de valores ou esquecendo que existem princípios superiores, normas supralegais, o homem utilizou da lei de forma equivocada, errada e a gente sabe do holocausto e tudo mais que surgiu. Hadbrook não era do partido nazista, foi afastado de suas funções e quando termina a segunda guerra então ele volta a lecionar e faz esse texto fantástico que a gente pede para todo mundo ler e não ser esquecido para a aplicação do direito. É isso. Até a próxima.